Boa noite, então, a todos e a todas. É muito bom retornar aqui ao Sala de Debate, depois de um longo tempo, férias no mês de dezembro. Bom, esse é um assunto bastante interessante, porque mostra, infelizmente, uma realidade muito complicada dessa última década no Brasil. Voltamos no mapa da fome, até também tivemos um número ontem estarrecedor, praticamente quase 60% da população brasileira passa por uma insegurança alimentar, nível médio e grande. Tem esse número também espantoso em relação ao endividamento das famílias, que também aumentou muito nesses últimos anos. Então, é um quadro social brasileiro extremamente caótico. E, é claro, o novo governo está diante desse novo desafio, melhorar as questões sociais. Eu sei que também acompanhei, Rogério, nesses últimos dias, a questão houve baixa no desemprego nesses últimos anos. inflação, infelizmente, o preço dos alutos dos alimentos também é uma coisa, também é um dado significativo. Não tivemos também muito, como que eu posso dizer, né, Evandro, aumento no nosso poder de compra, houve baixa no poder de compra de praticamente toda a população. Eu, que sou servidor público federal, eu percebi que também a inflação dos alimentos, o preço dos alimentos, hoje tomate, cebola, batata, tudo muito caro. Acredito, né, professor Valdo, fazer uma compra, hoje em dia, R$ 400, R$ 500, R$ 600, e olhe lá, se comprar uma carne, se comprar um peixe. Então, tivemos um impacto muito significativo do ponto de vista social, nesses últimos anos. E a inflação que existe, né, professor? É. Não é a inflação. A gente percebe, nesse caso, esse endivendamento como um ponto negativo ou como um indicativo de que talvez retorne dinheiro para a economia? Não, é extremamente negativo, né, porque vem aliado à questão daquele dado que eu acho que é importante também relacionar, porque é um cobertor curto, né? Você está endividado, não tem dinheiro, tem que pagar a dívida ou tem que tentar pagar a dívida. Não foi uma dívida contrária para... Essa dívida não tem detalhamento? É. Então, fica um cenário muito complicado. Então, aliado a isso, essa questão de pessoas que estão passando por fome, que é um número também muito significativo, e parece um cenário, assim, imprevisível, né, do que vai acontecer nos próximos anos em relação a essa questão, né? Porque aí está tudo aliado, né? A questão de saúde, a questão de educação, a questão também de segurança pública. E aí... A questão de saúde, A questão de saúde é muito legal. Obrigado.